Uma coisa, pelo menos, é muito clara para mim e está na minha mente constante. Que somente uma ação integrada, uma ação de Estado, por parte dos governos dos países, permitirá uma redução do número de mosquitos. E, obviamente, se reduzirmos os mosquitos, nós reduziremos as chances de ocorrer em casos de microcefalia, porque seria reduzido o número de casos, teria menor chance do mosquito se infectar com o vírus e, se tem menos mosquito infectado, também teremos menos casos. Então, o segredo ou a lição maior é diminuir a quantidade de mosquitos em um país.